Música Fazer coçadinho, ó Deixa ele trabalhar, desce para tudo aí Isso, desce para tudo aí, ó Música Vamos abrir essa guarda Abra essa guarda aí Desce a vela rica Abra a cara Desce a vela rica Fica aí Isso, cara Repõe lá, repõe lá Repõe Isso Passa a perna dele Isso aí, ele tá lutando bem Bora, tá beleza Pensa bem o que você quer fazer A perna vem Viva, viva, viva Vamos lá, quero subir essa perna Viva, viva Segura, abre lá em cima Faz sua base, firma a base Firma a base aí Isso, isso Viva, viva Viva Vamos passar, vamos passar Trissão vai passar ali Segura Viva Viva Vamos passar tranquilo Vamos lá, o que a gente trabalhou Combate Calma, calma Vamos lá Passar Passou Vamos acabar Alguém Capô Passou Passou Prazer! O parceiro! Não dá prazer! Vai! Vai! Sobe! Sobe! Por que você tá lá parando ali? Cadê o babão? O Brazzi! É! Bala! Brilha! Valeu! Pega os dois! Bora! O Brazzi! Vamos trabalhar! Mais pressão! Fechou seu triângulo! Bora! Bora aí! Sobe! 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 Parou! Subiu! Dá vantagem! Dá vantagem! Dá vantagem, ó! Vou pegar a dele! Vou no rato! Tá pegado! Sobe! Isso aí! Isso! Segura! Trava aí! Escorra! Escuta! Trava isso aí! Isso! Refeça as lágrimas! Refeça as lágrimas! Refeça as lágrimas! O Brazzi! Isso! Ele não vai te tirar daí! Segura a onda! Vamos! Está acabando! 30 segundos! 30 segundos! Vamos acabar! Vamos acabar com isso! Segura! Estabar! É! Paralelo,llinger! Para aí! Sobe! Não deixa de fazer ponte não! 9-2! Estabiliza! Estabiliza! Estabiliza aí! Está acabando! Ele cansou! Vamos lá, Ezequiel! Ele cansou aí! Isso! Aê, garoto! Aê, garoto! Aê, garoto! Aê, garoto!